No âmbito do processo de melhoria contínua e de monitorização das condições de segurança, o município de Espinho, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, procedeu à substituição e ao reforço dos equipamentos de segurança aquática existentes nas piscinas municipais. Nesse sentido, foram instalados, entre outros equipamentos, postos elevados de vigilância, boias de salvamento, malas de primeiros socorros, plano rígidos e varas de salvamento. Este investimento vai de encontro à vontade do município em valorizar os equipamentos municipais e as condições de segurança existentes para todos os utilizadores. Legenda Adriana Zanotto